Em representação aos 30 anos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, no mês de julho e agosto, membros, obreiros, pastores e bispos se dedicaram à realização de inúmeras atividades sociais em todo o país, onde tiveram envolvidos mais de 50 mil voluntários. Foi realizado doação de alimentos, visitas comunidades e apoio social e espiritual para famílias vítimas de tragédias, limpeza de praias e bairros. Reabilitação e reinauguração da Escola 17 de Setembro. Cerca de 8.280 crianças encontram-se fora do sistema de ensino na comuna da Kisanga-Kungo, município da Sela, província do Kwanza-Sul. Este número tendia a aumentar face ao estado crítico e lamentável que se encontra a Escola 17 de Setembro, construída ainda na época colonial, isto em 1962. A Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, implantada no território angolano há 30 anos, através dos seus membros e obreiros, apercebendo-se da situação, a Iurde, como parceiro do Estado Angolano, reuniu-se a fim de ajudar aquela localidade, pois a Igreja tem a noção de que para que haja um ensino de qualidade, é necessário que haja infraestruturas que acomodem com dignamente os estudantes. No último sábado, 7 de agosto, após um trabalho árduo, a Igreja Universal reinaugura a Escola 17 de Setembro, para o alívio da população em geral, pais e professores, bem como as autoridades tradicionais. Para dizer que hoje termina as nossas lamentações, porque, tanto como professores, para que haja qualidade do ensino, então precisamos também de infraestruturas escolares que correspondam para que, quando, ao transmitirmos os conhecimentos, então se equilibre com o meio social. Estamos de parabéns, além daquilo que a Igreja nos entregou hoje, uma escola que era construída, era 62. Conforme estava, estava bem o mar, mas agora está já bom, e é o cenário de que agora já não vamos ter mais os alunos fora do sistema. A cerimônia de corte da fita coube ao presidente da Universal em Angola, Bispo Antônio Manuel Ferraz, em representação do líder da IUR de Angola, Bispo Alberto II. A direção da Igreja Universal do Reino de Deus assumiu o compromisso, incluídos no espírito de missão, para o restauro desta infraestrutura de grande importância e que muito servirá os petizes desta localidade, bem como dará uma maior e melhor comunidade aos alunos e professores, uma vez que a nossa missão é deixar a nossa marca nesta localidade, pois somos parceiros do Estado e estamos comprometidos com a causa social. E o administrador municipal, Francisco Mateus, este que por sua vez agradeceu ao gesto dos obreiros e membros da Universal que não pouparam esforços no sentido de reabilitarem a infraestrutura e reinaugurá-la, mesmo enfrentando a situação difícil de conflito que vive a Igreja. Em nome do governo da província do Coisa Sul, de sua excelência ao governador da província, doutor Job Pedro Castelo Capapia, em nome da administração municipal da SELA e do meu próprio, assim como da população da SELA, queremos mais uma vez agradecer o gesto dos obreiros da Igreja Universal aqui presente, que não pouparam esforços no sentido de reabilitarem esta infraestrutura. Destacou ainda que havia muita dificuldade para se reabilitar a mesma. Confesso que eu sou um administrador feliz por ter a sorte de encontrar aqui o povo de Deus, que mesmo em situação difícil, que se encontra a Igreja em conflito, e que pensamos e auguramos que este conflito termine o mais rapidamente possível, ter a sorte de receber uma obra do qual nós tínhamos grandes dificuldades em recursos financeiros para poder reabilitar. Só é possível quando Deus está conosco. A reabilitação teve um orçamento de 5 milhões de guanzas e tem a capacidade de obregar cerca de 2.365 alunos. E é assim que o Unisocial Braço Solidário da Igreja Universal do Reino de Deus tem estado a trabalhar para além da escola 17 de setembro reinaugurada, no dia 17 de julho, dia em que se comemorou os 30 anos da Iurde Angola, membros, obreiros, pastores e bispos da Iurde em Angola uniram forças para limparem a praia do município de Cacoaco. Mais de 18 mil fiês saíram por toda a extensão da praia e recolheram mais de 150 toneladas de lixo e resíduos que tomava conta de praticamente toda a areia da praia de Cacoaco. Um esforço jamais visto, beneficiando assim a sociedade angolana e o meio ambiente. A convite da administração do Sequele, o Unisocial realizou no último sábado, 7 de agosto, a mega campanha de limpeza com o objetivo de ajudar a tornar o meio ambiente mais saudável. Estiveram presentes mais de 20 mil voluntários, entre eles, bispos, pastores, obreiros e membros. Mesmo com os templos roubados, perseguição religiosa, calúnia e difamação nos meios de comunicação pública, a Iurde não pare de ajudar os aflitos e os mais necessitados. O Unisocial a fazer mais pelas pessoas.